Então, meu povo de Axé, aqui estou eu novamente com vocês falando sobre coisas do Axé, hoje com Alisson de Oxum. Alisson de Oxum, ele é Iaô, ele é Axé Akinibá e vai falar um pouquinho dele para que nós possamos conhecer a história do Alisson aqui dentro do Axé e que ele fale um pouquinho dessa questão do ser iniciado, ser Iaô e esse tempo de Iaô, como é que eu me vejo numa roça de Candomblé, sendo, estando nessa condição de Iaô hoje. Alisson, primeiramente, um grande Axé, me diga uma coisa, quem é o Axé? Matumbá, Asperger, os filhos mais novos, Matumbá. Bom, Alisson de Oxum é um rapaz que já frequenta o Iaô e Axé Akinibá há mais ou menos cinco anos. Eu sou iniciado há quatro anos, um pouquinho mais aí de quatro anos. E depois dessa iniciação, o Alisson, ele deu espaço para o Irelayó. Irelayó, que é o Murunkó, que é o meu Murunkó, que é a alegria que traz a alegria, né? Alegria que traz a alegria, Irelayó, 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 Axéó, 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 Axéó. E eu gosto muito desse Murunkó, por sinal. Bom, eu acho que o Irila Ayó é uma pessoa que cresceu muito, aprendeu muito, melhorou como ser humano Eu melhorei muito, eu posso dizer isso, que eu cresci em vários sentidos Mas no sentido humano eu aprendi muito mais dessa coisa da convivência, do respeito, do aprendizado Cresci na questão de você entender que o seu irmão pode ter uma ideia diferente da sua também Conviver com essa ideia também Então isso, assim, o Alisson de agora é uma pessoa muito melhor, não desmerecendo o Alisson de antes Tudo que a gente vive é válido de todas as formas Mas eu acho que nos últimos anos, estando no Achec Nibá e vivendo essa minha ancestralidade, eu acho que eu melhorei muito Essa convivência diferente dentro do Achec, muitas pessoas com ideias diferentes, pensamentos diferentes, comportamentos diferentes E às vezes tem pessoas que, isso é um ato de evolução, porque às vezes tem pessoas que fazem coisas realmente que de alguma forma nos ofendem E a gente aprender a lidar com essa ofensa, sem se tornar inimigo daquela pessoa E até procurar entender o porquê que essa pessoa está fazendo isso, o que leva a essa pessoa a fazer isso E depois que você conhece a pessoa na íntegra, você vai saber que ela tem sérios problemas, às vezes particulares E ela acaba levando para a roça do candomblé E quando você compreende isso, você também ajuda a melhorar essa pessoa, né? Exato E é aquilo que eu estava falando para o senhor Às vezes parece que na teoria é simples isso, né? Você se colocar no lugar do outro, você entender o outro Isso na teoria parece muito simples, mas quando a gente vai para a prática Seja dentro de uma casa de candomblé, seja dentro de uma sala de aula, que é o meu caso, com os meus alunos É difícil a gente entender isso, mas é o processo de evolução do ser humano Acho que para você ser uma pessoa melhor, você precisa passar por isso e vai precisar entender isso O lado bom e o lado ruim também de toda essa situação Gente, Irelayó é professor de francês, história, né? História É, professor de história, mas tem um francês ali, né? Tem, para o francês eu arranho ali no francês só para jogar ali um charme a mais Mas gosta do francês, gosta E o francês é legal porque tem vários países africanos que são organizados aí pela França Que são organizados pela França, já O Benin, né? O Benin, Congo Argélia Argélia Isso aí, verdade Me diga uma coisa O que que Oxum trouxe para a sua vida? Ai, Oxum é minha mãe, Oxum é a minha alegria Oxum é a minha vida E viveria hoje sem Oxum? Não Se vê, se vê sem Oxum na sua vida? Não Quando eu conheci o candomblé há dez anos atrás, mais de dez anos atrás Na casa da mãe Fátima de Oxum ainda Eu fui numa, justamente, eu conheci o candomblé numa saída de sete anos de Oxum De uma Ah, e aí, Oxum Ou seja, Oxum já acompanha Oxum já me acompanha desde que eu comecei, botei o pé no teneiro, Oxum já me acompanha Então, eu acho que em todos os momentos da minha vida, Oxum estava presente lá, me mantendo em pé, me ensinando que tem, que é a água de rio, que a água vai ser mais rápida, mas ela tem o seu tempo de chegar no lugar Oxum é Oxum é... é minha vida, não tem o que falar Eu falo, eu costumo brincar que, assim, ela me acolheu como filho, né, ela me escolheu como seu filho, como seu protegido, vamos chamar assim Mas, e aí eu fiz, a minha vida é pra ela Hoje em dia, hoje, depois de muito tempo, não fiz nem tanto tempo assim, mas hoje eu entendo que a minha vida é pra ela Ora, aí eu, isso é uma prova de amor ao orixá Falando de coisas de axé, hoje eu tive aqui a satisfação de estar com Irela Yó, Alisson de Oxum, né Falando um pouco desse amor, dessa questão dentro do axé, né, essa particularidade de estar com Alô Orixá, iniciado no Códor Orixá, ou como Iaô, que é o termo mais conhecido no nosso Brasil Eu estava conversando com o Alisson aqui, antes da gravação, e eu estava falando com ele justamente isso As nossas antigas, eles costumavam dizer, né, Ogum é meu marido, Xangu é meu marido, é ele que eu tenho que dar satisfação Isso está relacionado ao nome Iaô, e até porque, em 1930, em 1940, em 1950, depois de 1950, é que começam os homens a ser iniciados, né, passam a ser adosho, né Então, já existia homens iniciados, mas era uma coisa muito restrita, muito particular, o homem não participava de várias coisas Porque o culto no Brasil, as primeiras iniciadas no Brasil são mulheres, né É um culto matriarcal O culto é voltado, dentro do Brasil, é voltado no princípio matriarcal, como ele colocou Então, baseado nisso, esses termos vêm de muitos anos E aí, Aô Orixá, Aô, né, segredo, né, Aô Orixá, iniciado no segredo do Orixá E Aô, esposa, né, de Orixá E as mulheres eram as primeiras iniciadas, e elas usavam esse termo mesmo de forma amorosa, afetiva Como o meu marido, o Ubu é meu marido, né, o homem da minha vida Quem manda a minha vida é o Ubu, quem manda a minha vida é o Xangô E aí, né, escutamos tanto isso a vida inteira E hoje, o Candomblé, com toda essa presença africana chegando através das universidades Né, desses vínculos, né, com faculdade africana e faculdade brasileira Né, e muitos africanos vindo estudar no Brasil Têm feito uma diferença grandiosa E têm trazido mais informações positivas para esse quilombo urbano Que nós chamamos de Casa de Axelia do Brasil Irê Laió, muito obrigado Eu sempre termino aqui cantando Só que eu vou cantar para o show hoje, com certeza Vamos lá Tальные cantos com as frituras Onde eu vou cantar para o novo Homem-lândia sale ou no A boxer Veja 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 Velha Veja 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 craimin su, su era homem su, sua ora-lheu e oxu libera o meu irmão nhum que importa o trauma futuro ora-lheu e oxu medido a saúde ,vitoria, proteção e prosperidade tem mais tem mais a próxima semana tem mais Coisas yaxé com o pai jorge que vai na zambi beijo no coração